E aí eu vou parar Aí eu vou parar Aí eu vou parar Meu Deus do céu Olha uns arquinhos no farol Não vai abraçar não Cadê? O painel, cadê a frente do painel Vamos ver? Toronto não é brinquedo em Em cima do painel Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes Do Youtube Sim, o seu canal preferido O seu canal sensacional O seu canal garboso O seu canal garboso, é isso aí Estamos começando aqui um vídeo de Domingão Já vou falar logo, esse aqui é um vídeo de Domingão Apresentando as peças da Hilux Iceberg Sensacional Chegou, algumas das peças originais Para ela, algumas, não são todas Que a primeira, digamos A primeira mandada é essa aqui A primeira leva Certo? O primeiro lote de peça original chegou Mas a Tota está de parabéns Vocês vão ver cada peça original aqui Que vocês vão brilhar o olho agora Vocês vão falar assim, Netão, não, Netão Me manda, Netão, me manda isso aí Como que você conseguiu essa peça? Tem cada peça aqui que vocês vão falar assim Não, não acredito Como que você conseguiu essa peça? Eu não consigo Vou mostrar para vocês aqui, embaçada Beleza? Então A Hilux Iceberg Olha o cenário que eu providenciei Uma garbosa aqui, Celestina A Hilux Garbosa Deste lado ali Quando acabar a apresentação Vou mostrar o chassis ali Está pronto O chassis está pronto A cabine está na pintura Beleza? Vamos começar então O que vocês querem ver é peça Hoje o que vocês estão querendo ver É peça Então vamos lá Olha o que nós temos aqui Para começar Sabe o que é isso aqui? Você sabe o que são essas duas peças aqui? O painel Sim Opa Olha aqui onde ele enganchou O cabo Essa aqui É aquela moldura dianteira do painel Aquela que vai por dentro O painel de instrumento fica bem aqui assim Dentro aqui Vocês estão vendo? Estava rachado aqui da Da SBR Está bem rachado aqui Certo? Então a gente pediu esse aqui Olha aí Vamos mostrar Quando eu falo para vocês METER CRUSTER 55411-35040 Deixa eu ver como é que fica sem a luz alta Sem o farol Vamos ver como é que fica Acho que é melhor que o farol, né? Você sempre ficou na dúvida moçada A melhor maneira de gravar o vídeo Eu estou querendo que esse vídeo fique firme moçada Como... Olha aí Made in Japan Sensacional, né? Essa outra peça aqui Ela vai em cima dessa outra Desse jeitinho aqui, ó Lá no painel Vai por cima aqui, ó Certo? Olha aqui, ó HUD METER 55421-89108-BO Made in Japan Está aqui moçada As duas peças do painel estão aqui, ó Certo? Duas peças do painel da Iceberg Olha aí a garbosa E a Hilux Celestina Olha só Muito bem Passando aqui agora Olha o que nós temos aqui As pestanas Que que é isso? Não é borracha de porta, tá? Vou ver depois se vão comprar a barra de porta É as pestanas Opa Olha aqui Deixa eu mostrar o número delas Aqui, ó Olha lá onde que o fio pegou de novo Olha aqui Home BR Door Glass 6814289-103 Made in Japan Toyota Genuine Parts As quatro pestanas Netão, o que que é pestana, Netão? Isso aqui, ó Se vocês vão lembrar da Hilux Iceberg Essa borracha aqui, ó Esta, tá vendo? Esta borracha aqui, ó Da garbosa já começou a dar uma laceadinha aqui Da Iceberg tava toda ondulada assim, ó Mas muito ondulada A Celestina já tá ondulando, ó Ó Vocês tão vendo a Celestina que já tá ondulando, ó Então A da Iceberg ondulou bastante, certo? Da garbosa, tá até pro Madonna Mas tem uma ondulaçãozinha aqui, outra ali, ó Bem aqui, essa tem uma ondulação, ó Ó Bem aqui, ó Com o tempo essas borrachas fazem isso mesmo, tá? Então É, digamos Tem que trocar Com o normal Ó lá Ó lá, da garbosa aqui, tá vendo? Ó Olha aí Bem aqui, ó Só que tá legal Da garbosa não tá ruim Então Iceberg precisou trocar, certo? Muito bem Então tá aqui, ó As quatro pestanas Uma, duas Três Quatro Certo? Vocês tão vendo esse persono aqui? Vocês tão falando O que que é isso aí? Olha essa aqui, maçada Toyota Genuine Parts Tudo Original Meu Deus do céu Aqui Olha lá Pneu FR 53 911 35 095 Made in Japan Sabe o que é isso aqui, maçada? O bigode dianteiro Essa peça aqui, ó Esta aqui Da Iceberg tava muito amassada, certo? Então a gente foi e comprei uma nova pra ela Vocês tão vendo, ó? Ó O desenho aqui, ó Aquela parte lateral ali Que Que entra pra dentro ali A parte da frente Novamente aqui, ó Deixa eu ver se consigo abrir ela aqui Então se eu não mostrar essa peça Pra gente ver, beleza Vou mostrar aqui Vou mostrar Vamos lá Com a mão só Gravar o vídeo e abrir uma caixa Olha aqui Que que é isso, hein, gente? Olha Show de bola, né? Show de bola Vamos lá agora Olha isso aqui A caixa da felicidade O baú da esperança Esse aqui é o baú da esperança, não Esse aqui é o baú da realidade Baú da alegria Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Logo de cara Que vocês vão ficar Falar assim Meu Deus do céu, o que que é isso? Que empresa é essa? Essa Toyota? Olha isso aqui Estão reconhecendo? Luz do teto Olha aí A luz do teto A lente, o sistema Tudo aqui, ó 81, 240 89, 103 Ó, lâmpada do teto Show de bola, né, moçada? Olha isso aqui Um eixo piloto do câmbio Olha só Original Olha só A gente abriu o câmbio, né? O eixo piloto tá precisando Eixo piloto do câmbio Como vocês viram da garbosa O cabeamento Cabo de velocímetro E os cabos de freio de mão Aqui Olha isso aqui O chicote da seta, certo? O chicotinho da seta Nossa, olha isso aqui A Toyota fornece o chicote da seta original da Hilux Olha aí O chicotinho da seta Tava todo É Todo isolado Todo isolado Com fio isolante Tudo Problemático A gente pediu dois no A pisca Pisca do paralama Paralama não Do Para-choque Aros do farol Olha aí Cromados Impressionante, né, moçada? 81, 111, 16, 0, 20 O número da peça original aqui do pisca 81, 510, 35, 0, 90 O chicote Da seta 81, 615, 35, 0, 60 Tudo made in Japan Olha só Jogo de kit do câmbio Certo? Jogo de junta do câmbio Original Rolamento Ah não Essa aqui Não, não é rolamento não Olha só Engrenagem da quinta Todo mundo tem problema de engrenagem da quinta, né, ó 33 33, 33, 36, 28, 0, 20 Engrenagem da quinta Parafuso do seletor do câmbio Olha aí Brincadeira, tá lá atrás, moçada Eita, não olha ali, moçada Manda o parafuso original dentro do saquinho, ó Lá do câmbio, da alavanca Travinha das travas, né Roletinho Trava de alguma engrenagem Geralmente é trava da quinta, é isso mesmo Trava da quinta Ruelo de encurso do câmbio Anéis sincronizados Os anéis sincronizados pro câmbio 33, 367, 14, 0, 10 Netão, você não tá falando Fiquei a gente falar o número original Beleza Trava da quinta aqui, ó Esse aqui, ó 90, 520, 25, 0, 0, 0, 5 Essa outra aqui, ó, o roletinho 90, 361, 0, 6, 0, 0, 2 Bavela de encosto da quinta 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 9, 35, 0, 10 Do jogo de junta 0, 4, 3, 3, 1, 35, 160 Olha o que vocês vão gamar aqui agora A seta Mas lá do farol 81, 611, 35, 0, 70 Made in Japan Sensacional, né? Claro, a luz do teto eu já falei, né? Jogo de rolete do câmbio Pra montar o câmbio O câmbio você vai montar, moçada, olha aí 90, 250, 08, 0, 54 Aqui os rolamentos do câmbio Aqui, rolamento do câmbio, aqui, ó Quatro rolamento do câmbio Rolamento de agulha 90, 364, 26, 002 Aqui, olha isso aqui, não Olha isso aqui O cano da pinça de freio, moçada Olha aqui 47, 341, 35, 100 Made in Japan Os câmbio da pinça de freio estão tudo empenados Olha aí Dois câmbio da pinça de freio novo Onde que eu... Fala a verdade, moçada Isso aqui não é uma empresa Pós-venda da Toyota Por isso que é o melhor do mundo 81, 520, 35, 0, 90 A outra seta A linha do para-choque Essa aqui é a seta lateral do farol, ó 81, 621, 35, 0, 70 É a mesma, o par de seta, certo? Por fim Nessas duas caixas maiores aqui Original A seta Opa E cabo Deixa eu mostrar aqui A lanterna traseira Olha isso Olha isso Olha isso aqui Que coisa linda, né? Pera aí Oh Meu Deus do céu Olha isso aqui Olha aí Deixa eu desligar o farol, pera aí Agora vai, vamos ver aqui Olha aí Toyota Toyota Coito Japan Sensacional, né? Sensacional Então tá aqui A lista de peças Primeiro lote de peças originais que chegaram para iceberg Uns estão vindo Outros Vou chegar Traz o radiador aí para mim O radiador também chegou Deixa eu mostrar o radiador O radiador também chegou Moçada, fala a verdade Vamos tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Qual Dessas marcas aí Qualquer marca Não tô puxando sardinha para ninguém Tô até com meu boné da barda Para dizer que eu tô puxando sardinha Né, Dimas? Qual dessas marcas teriam peças como essas À disposição de um carro com 21 anos de lançamento? Qual? Abre para mim aqui Abre ali, me ajuda e me mostra ele também Pega um estilete, abre ele e vou mostrar O radiador da Mastercooler também chegou Qual marca Qual marca, moçada? Eu já entrei em contato com o pessoal da Toyota Já mandei um e-mail Falei para eles, ó Vamos manter essas peças Sempre no estoque Que eu tô tendo uma demanda aqui Para fazer revitalização dessas caminhonetes Beleza? Então, moçada, a gente tem que tirar o chapéu Honra a quem honra? Não tô falando de ninguém Eu só tô falando para vocês Olha isso Olha isso E não demorou tanto assim não, tá? Demorou uns 40 dias para chegar Uns 40 dias Eu não sinto tanto de coisa vindo do Japão aí Mas já se viu Tudo aí vindo do Japão Olha isso aqui Pode tirar fora, pode abrir a Em cima aí Não, pode tirar fora? Quer colocar aqui? Não, tenta abrir na caixa mesmo Vamos ver Só faça a faca em cima aí Aqui em cima Pode cortar aqui Ó, gente Esse aqui é o radiador da Mastercooler Olha como é que ele vem bem embalado Bem cuidado, certo? Bastante plástico em bolo de volta, ó Tá vendo? Primeira vez que eu estou abrindo esse aqui Do, 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 do Spitzera Da Hilux Iceberg Tá vendo aí? Olha como é que ele vem Cuidado, agora não Corta aqui Aqui já cortou, pronto Não, não passa Não passa e... Pronto Olha aí Vai Abre aí Olha aí, moçada Nó Olha aí, tá bom Só abre aí Olha aqui, moçada Mastercooler Olha o radiador Olha lá dentro O bloco Da colmeia Olha aí Radiador da Hilux Iceberg também chegou Vocês estão vendo? Netão, você não vai tirar ele do plástico? Não, não vou Só tô apresentando pra vocês Vocês vão ver no dia que for instalar Eu mostro ele Agora, por enquanto Fica só aí dentro Pra vocês verem O que chegou aqui de peça Certo? Olha aí, moçada Sensacional esse cenário aqui, né? A garbosa, a celestina Essas peças originais Olha a cabine Não tá mais aqui no elevador Mandei pro Mandei pra pintura E como eu falei pra vocês O chassi está pronto Certo? Então vamos lá, olhar Olha aqui A roda Esbízera Essa roda preta não é sua, tá? Só tá aí Só quebrando galho Porque ele não quer roda preta Beleza, moçada? E o gosto do cliente tem que ser respeitado Olha isso aqui, moçada Olha o chassi Olha o chassi Olha o chassi pronto Peças novas Braço novo Consegui um braço japonês Olha aí Caixa de direção Chassis Suspensão Suspensão Todas as buchas trocadas Certo? Todas as buchas trocadas Pivô trocado Coifas Quatro amortecedores Caiaba Novos Diferencial desmontado Lavado Revitalizado O diferencial traseiro também Chassis pintado Olha aí, moçada Olha aí, chassi pintado Travessa do câmbio Olha que travessa do câmbio Ficou linda Olha só Diferencial traseiro Então moçada Essa aqui é a revitalização Que nesse caso dos bichas Já está no nível Restauração Da Hilux Iceberg E com as peças originais Que chegaram aqui Certo? Agora Quais serão os próximos passos? Muito bem Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai Esperar chegar Da Da pintura A gente vai fazer câmbio agora Chegou as peças do câmbio E motor O motor está lá No suporte do motor Certo? Vamos lá Olha aqui O câmbio Vocês viram as peças do câmbio ali? Estão aqui O motor Certo? O motor pronto Para passar pela revitalização Já foi lavado Já foi lavado o motor Olha isso Foi lavado Vai começar agora a revitalização do motor Certo? E vamos ver o que precisa de peça no motor Olha aí Coxinha Coxinha está quebrada Olha o coxinha quebrada aí Até o pedaço ficou aqui Está vendo? E aqui está o câmbio da Iceberg As peças que precisam Olha a granada quinta aqui Olha porque quebrou Trocou ela Olha a folga Está vendo aqui Está vendo a marca Bem aqui Está bem certinho aqui Está vendo a marca da trava aqui Bem aqui Aqui Chega até aqui Olha lá Está vendo que está fundo aqui? Então Isso aqui fica dando folga Aí quebra ainda da quinta Começa a escapar a quinta Ou você engata a marcha Engata a quinta E não entra a quinta Beleza? Olha aqui O O câmbio As peças Quem quer um livro desse aqui? Pessoal está olhando o livro aí Quem quer um livro desse aqui? Pede para mim aí Das dívidas da multiplicação financeira Pastor Rogério Arruda Quem quiser Eu mando um Tem o livro desse aí Está aqui o câmbio pronto Os parafusos pintados Protocolo Águia O ex-piloto vai ser trocado Sensacional né moçada? Sensacional Então é isso aí Hilux Iceberg Olha lá Estão pegando os carrinhos de volta Por que estão pegando os carrinhos de volta? Estão trabalhando? Olha lá Olha lá Beleza? Então é isso aí gente Hilux de Iceberg Olha lá Chegou um tritão ali Chegou no tritão Manda entrar Pode entrar O cliente está achando que está com a Que está com a Está fazendo a calçada Olha o barulho do tritão Olha o barulho do tritão Olha aí Tritão Falando em calçada Olha a calçada E aí? O que você achou da calçada? Show de bola moçada Como eu prometi para vocês Assim que fizer as faltas Eu faria uma senhora calçada Certo? Está aí Show Não Fala a verdade Parabéns para a Toyota né? Parabéns Camionete está prosseguindo o serviço Muito bem obrigado Peças originais Show de bola Show 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 Gostou desse conteúdo aí? Ah isso eu não falei até agora Para quem é novo no canal Hilux Icebag Não sei o que Hilux Hilux SR5 2.8 Ano 2000 Igualzinha essas duas aqui Igualzinha essas duas Igualzinha Essa aqui é 98 A minha 2000 igualzinha a ela Então só que a camionete é a mesma Certo? Mesma camionete Nesse padrão aqui Essa camionete aí Hilux 2.8 Certo? Olha o Triton que chegou aí O pessoal está atendendo ali Beleza? Então galera A Hilux é essa aí As peças são para ela Ali é o chassi dela Tá? Quem é novo no canal Quem chegou agora Buscando informação de Hilux antiga Se é boa É boa É melhor camionete que inventaram Essa Hilux modelo Garboso aí É a melhor camionete que inventaram Não tem boca Não tem outra Tanto é que você olha os preços Que está alcançando essa camionete usada aí Um cliente me mandou um link De uma cabine simples Sabe quando está anunciada ela? Quatrocento Não Ela tem quatrocentos e doze mil Kilos rodados Isso mesmo Quatrocentos e doze mil Kilos rodados E no anúncio estão pedindo Noventa e quatro mil reais Eu vou tirar o print aí Se ainda estiver no ar E mando para vocês aí Coloco no cantinho aí Olha aí Noventa e quatro mil reais Estão pedindo essa Hilux aí Cabine simples Desse ano aí Show de bola moçada Então é isso aí Quer ficar por dentro De uma restauração de Hilux? Quer ficar por dentro De tudo que acontece No mundo da manutenção quatro por quatro? Então você tem que se inscrever Neste canal Se inscreva neste canal Não perca mais tempo Sim Vai lá Se inscreve agora Outra coisa Antes de sair embora Like Você vai esquecer de dar o like Você vai gostar do vídeo Não vai dar o like Então vai lá Like no vídeo Deu like agora? Agora sim Beleza? Agora podemos encerrar esse vídeo Águia Automecânica quatro por quatro Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Tchau Tchau